Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressão grosseiro, dos friozelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal, lhe nela assisto, dame vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, minha bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio alceste. Ao som dela conserto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, minha bela, graças à minha estrela. Mas, tendo tantos dotes da aventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que o teu afeto me segura que queres do que tenho ser senhora. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra o monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, minha bela, graças à minha estrela. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. A poula, o rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Os teus cabelos são os seus douros, teu lindo corpo bálsamos vapora. Ah, não, não fez o céu, gentil pastora, para glória de amor igual tesouro. Graças, minha bela, graças à minha estrela. Pintam a ilha os poetas a um menino vendado, com uma aljaba de setas, arco empurrado na mão. Ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, é de amor o decupido, são os nomes que lhe dão. Porém, eu, marida, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço, nem é cego, nem setas, nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito, que lhe feriu meu peito, por isso o conheço bem. Na sua fase mimosa, marida, estão misturadas purpúrias folhas de rosa, brancas folhas de jasmin. Dos rubins mais preciosos, os seus beiços são formados, os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Tu, marida, agora vendo, do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu? Sim, marida, a cópia é tua, que cupido é Deus suposto. Se há cupido, é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Marília, de que te queixas? De que te roubou de seu o sincero coração? Não te deu também o seu? E tu, marília, primeiro não lhe lançaste o grilhão? Todos amam, só marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? Em torno das castas pombas não rolam ternos pombinhos? E rolam, marília, em vão? Não se afagam com os biquinhos? E a prova de mais ternura não os arrasta a paixão? Todos amam, só marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? Já viste, minha marília, há vizinhas que não façam os seus ninhos no verão? Aquelas com que se enlaçam não vão cantar-lhes de fronte do mole pouso em que estão? Todos amam, só marília, desta lei da natureza, queria ter isenção? Se o peixe, marília, germos, bravos, mares e rios, tudo efeitos de amor são? Amam os brutos ímpios, a serpente venenosa, a onça, o tigre, o leão? Todos amam, só marília, desta lei da natureza, queria ter isenção?